Hoje a gente vai falar, Prima, a respeito das estratégias masculinas. Vocês sabem que eu cresci, me criei no meio de homem. Sim, porque minha área profissional é a área de tecnologia da informação, voltada principalmente para a área logística, área de armazenagem, armazém geral e área portuária. Então basicamente sempre foram homens que eu convivi. E eu tive a sorte na minha vida de conviver com homens extremamente galinhas. E eu acompanhava aquilo que eles faziam dia após dia, diariamente, eu estava ali junto o tempo inteiro. E não só isso, eles me contavam, eles me falavam. Tinha um amigo meu que sempre falava, hoje está casado, meu filho, e ele falava sempre a mim, Fernanda, tudo é uma questão de estratégia. Você tem que aprender a ter estratégia. Olha como eu ajo. É tudo estratégia. E ele se divertia imensamente com aquilo. E ele falava, eu saí com fulana ontem e eu fui um príncipe com ela. Fui maravilhoso. Falei tudo aquilo que ela queria me escutar. Sabe aquela conversa, aquela química. Tudo batia. Conversa batia. Tá lembrando? Tudo batia. E aí, logo após esse encontro perfeito e maravilhoso, eu sumo. Eu sumo uns três, quatro dias. Ela, crente, né? Que tá dominado, tá tudo dominado, descendo até o chão. E de repente eu sumo. Essa mulher fica louca. A mulher não sabe lidar com a rejeição. Ela fica desesperada. Como assim não gostou de mim? O encontro foi bom. Mas eu tinha certeza que o encontro tinha sido maravilhoso. Como assim? Ela fica louca. E aí, três, quatro dias depois, eu reapareço, dando-se um tiro de misericórdia. E aí, qualquer coisa que eu quiser, ela vai dizer sim. Ela vai dizer sim pra mim. Ela vai dizer amém. Por quê? Porque ela tava tão desesperada que na hora que eu apareci, ela me agarra num ato de carência. Eles sabem disso. Tem outro amigo meu, por exemplo, que ele é amigo. É amigo. Mas eu sei que ele tinha uma quedinha, né? E aí, ele, obviamente, o homem, dificilmente, o homem vai chegar de cara pra você e vai abrir o coração dele. Claro, porque ele também tem o bril dele, tem a dignidade dele. Ele também não quer ser rejeitado. Ele também não quer ser chutado. E aí, eu lembro que ele... Eu comentei em conversa, eu comentei Ah, faz tanto tempo que eu não ganho flores. Isso, gente, há muitos anos atrás. E aí, ele mandou um buquê de rosas pra mim. Rosas vermelhas e rosas brancas. Por quê? Porque, ó, tô te dando rosas vermelhas, que significa paixão, amor, mas eu tô te dando rosas brancas, que significa respeito e amizade, né? Então, ou seja, eles jogam muito verde pra gente. O tempo inteiro eles estão jogando, né? Ou seja, se por acaso eu não reagisse àquilo que ele estava me enviando, me mandando o presente que ele estava me enviando, Ele é meu amigo, rosas brancas. Agora, de repente, eu poderia cair, né? De amores por ele e, enfim, começar a ir alguma coisa. Ele era muito fofo, muito legal, mas ele pareceu xeréque, gente. Não tinha condição. Muito inteligente, mas ele pareceu xeréque. Não dava mesmo, não dava. E eu tava encantadinha na época por um marca merda, um estrupício da vez. Então, podia aparecer o Príncipe Harry na época que eu não ia querer. E também teve um outro episódio que eu preciso contar pra vocês. Por que eu tô contando todos esses exemplos? Pra você entender como é que funciona a estratégia na cabeça do homem. Eles jogam muito mais que a gente. Claro que as mulheres jogam também, mas os homens são mestres, porque eles fizeram um curso pro diabo antes de nascer. Lembra? 50 aulas, então. E aí, eu lembro que eu tinha uma pessoa que ele era meu chefe numa empresa. E ele, né? Começou meio a querer de lero-lero comigo, né? E aí, eu lembro que na época o carro do momento era o Vectra. Sou antiga, né? Era o Vectra. E aí, eu falei pra ele, nossa, eu acho o Vectra maravilhoso. Eu acho um carro lindo. Eu sempre gostei de carro grande, né? Aí, dito e feito, o bicho foi, comprou um Vectra e apareceu na minha frente, foi aquele Vectra. Tomou um banho de loja, porque eu falei que eu gostava de homem que se vestia bem. Tomou um banho de loja, porque ele se vestia que nem um véio, gente. Nem um véio. Mas aí, de repente, ele apareceu super moderninho. Olha, ele fez de um tudo pra ver se eu me interessava por ele. Não. Também não quis. E ele era até bem cobiçado, mas sabe por que eu não quis? Porque ele tinha caspa na sobrancelha. Aí, não dá, né? Caspa na sobrancelha, né? E eu lembro que uma vez, numa balada, que ele também estava, porque ele vinha, né? Onde eu ia, ele queria que ele crie. Ele chorou até pra uma amiga minha. Chorou. Ela não gosta de mim. Por que que só ela não gosta de mim? Presta bem atenção aqui, mulherada. O homem sempre vai se esmar com aquela que ele não consegue. Ele sempre vai se esmar com aquela que foge, que escapa. Principalmente os homens tidos como os mais cobiçados. Aquele homem que a mulherada fica toda atrás. Seja porque é bonitão, seja porque é charmoso, seja porque tem energia pra... Não importa. Tem um cargo importante. Ele vai se esmar com aquela que escapar, que escorrer pelos dedos dele. Aquela que está sempre à disposição, babando no ovo, lambendo o chão que ele pisa. Sabe aqueles... Eu estou sempre ali me fazendo presente pra ele, pra ver se ele me escolhe. Essa não. Pode ser lindista, pode ser a Gisele Bittin. Essa ele não quer. Ele vai querer justamente aquela que está escapando, que está escorrendo pelos dedos dele. Então, gente, o homem, ele está o tempo inteiro jogando com uma mulher. A mulher se desespera muito facilmente, por exemplo, quando o homem dá as famosas sumidinhas. Foi o primeiro exemplo que eu dei pra vocês. Isso é a coisa mais normal do mundo, faz parte do jogo do amor. E o homem gosta dessa brincadeira do gato e rato, o que é enlouquecedor pra nós mulheres. Mas os homens simplesmente amam essa fase de conquista. E quanto mais ele gasta aqueles dois neurônios que ele tem no cérebro pra conquistar você, mais ele se envolve, mais ele se apaixona. Quanto mais trabalho ele tem com relação a você... Não é pra você ficar fazendo tromba, bico, falando não tem vida, não é isso. Mas quanto mais trabalho ele tem na cabeça dele pra convencer você que realmente ele é um ótimo partido, um ótimo pavão, mais ele se envolve... Por que isso, gente? Porque, olha, aquilo que a gente paga barato, R$1,99, a gente não dá importância. Mas aquilo que a gente parcela em 48 vezes no carnê, isso sim, você vai dar muita importância. Nem carro, você vai serar, você vai botar no seguro. Por quê? Porque você está pagando muito. É o esforço, tem que trabalhar durante muito tempo pra poder pagar, não é verdade? No relacionamento é a mesma coisa. Eu estou falando isso, gente, de ser humano. Estou falando isso de inconsciente masculino. Tá? Não fui eu que inventei isso. É a cabeça das pessoas. Mas eu sei, você pode falar, mas poxa, Fernanda, por que que os homens não gostam daquelas mulheres certinhas que estão ali? Por que que eles gostam da carne de pescoço? Justamente por isso. Primeiro, a questão do desafio, que eles têm muito na cabeça deles, né? Toda vez que eles se sentem desafiados a alguma coisa, toda vez que eles têm que ter o trabalho de conquistar aquilo, de queimar os neurônios, eles vão dar essa devida importância. E o terceiro ponto é, se eu estou dando tanta importância pra aquilo, estou te queimando tantos meus neurônios com relação àquela mulher, significa que ela é valiosa. E ninguém trabalha, ninguém gasta o seu próprio tempo ou a sua saliva com algo que você não considere valioso, certo? Então, quanto mais tempo ele perde, entre aspas, ali com você, mais ele vai entendendo inconsciente dele o quanto você é valiosa. Tudo é uma questão de estratégia, contos do meu amigo. Um beijo.